Ai, dona Milagre, não me deixa assim esperando. A senhora já pensou, já tem uma resposta? Não, ainda não tenho. Por que não, tia? Entenda, é que eu preciso de um tempo. Bom, mas eu já estou há 30 anos feito cachorro atrás da senhora e a senhora não me dá bola, eu já... Ai, o que é isso? O que que a senhora está fazendo aqui? De onde saiu essa carta? Essa carta fui eu que escrevi. Espera aí, um momentinho. Como assim essa carta é sua? Esta carta está aqui na gaveta do meu filho João. Pois é. Posso estar meio cego, mas eu reconheço muito bem a minha letra, olha. Ai, não há dúvidas de que o senhor, além de abusado, também é mentiroso. Espera aí. Essas cartas eu recebi do meu coração apaixonado. Eu também não entendo, por que estão aqui na gaveta do... do João? Pois aí é que está. Essa carta eu recebi da minha rosa apaixonada. Não estou entendendo. Acontece que o senhor é o coração ferido e a senhora é a rosa apaixonada. Agora eu entendi tudo. Eu tenho certeza que isso foi uma armação do João José e do Luiz para juntar o senhor. Como o senhor vê, caímos direitinho na armação daqueles dois. Está vendo? Está vendo? Ai, ai, ai. Está vendo, dona Milagre? Isso é um sinal. A senhora não percebe? Estamos predestinados a ficar juntos para toda... Toda a vida. Forever. Ou seja, toda, toda, toda a vida. Ah. E aí? Aceita ou não aceita se casar comigo? Está bem, seu Napoleão. Aceito. Aceito me casar com o senhor. É isso, olha, eu prometo. Eu vou me levantar bem cedo. Eu vou me casar. Eu vou me casar com o senhor. E depois, se quiser, eu lavo as minhas camisas. Seu Napoleão. Seu Napoleão. É, estamos conversando aqui. É ping-pong, né? Mas é que ela disse que sim. O quê? A senhora disse sim? Disse? Disse? Iupi, iupi, iupi. A senhora está me fazendo o homem mais feliz do mundo. Permita-lhe beijar a sua mão. Esta mão. Não seja abusado. O que foi? Parece criança tomando sorvete. Me deixa cheia de baba. Não, 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 não. É o amor. Florzinha da minha vida. Não, essa está muito batida. Deixa eu ver outra. Deixa eu ver. É o amor, é o amor. Ai, o amor, o amor, o amor. O que crujen las patas de la mesa. Agora já tem mais. Agora já tem nieve no televisor. Agora que chove na sala. E se apaga as velas de um céu que me iluminou. Agora que hallamos o tempo podemos mirarnos detrás do rádio. E se apaga as velas 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 do rádio. E aí, desculpa as velas do rádio. Coração me up. E se apaga as velas do rádio. E se apagou o opulguem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL